O crime chocou muita gente. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira e revoltou moradores da Pacata Vila de Gessé Guimarães, a cerca de 36 quilômetros do município. A vítima, um senhor de aproximadamente 59 anos, identificado por familiares como Clemison Silva de Carvalho. Chanto, como era conhecido na comunidade, se deslocava em uma moto quando foi abordado pelo assaltante. Darlan de Lima Braga, de 25 anos, é acusado de cometer o crime. Além de roubar a moto de Chanto, o criminoso ainda matou friamente o agricultor com golpes de terçado. Seu Cleodomar é irmão da vítima. Ele conversou com a nossa reportagem e disse como soube da morte do irmão, que deixe esposa e três filhos. Isso foi muito rápido. Eu estava aqui na cidade, que eu moro lá no interior também. Inclusive, eu passei lá no terreno dele. E quando eu estava aqui descarregando o caminhão meu, o telefonema tocou. Eu passei lá por volta de 9 horas. Quando foi por volta de 11 horas, chegou a notícia aqui que tinham matado ele. O senhor sabe como foi que as coisas aconteceram? Ele foi abordado pelo assaltante? Olha, para dizer em detalhes, é bem difícil, porque a gente não viu, né? Mas pela situação que a gente viu lá, eu acredito que ele foi chegando e foi logo metendo-lhe o facão, falando essa linguagem assim, né? Para tomar a moto mesmo. Ele chegava no terreno dele lá em Gessé Guimarães? Era. Ele tinha a criação de gado dele. Ele tinha uma rotina de todo dia ir lá, de manhã e de tarde, botar sal e ver o gado. Era o trabalho dele. Ele era dono e vaqueiro. Isso era a paixão dele. E, infelizmente, lá está composto de bandido, né? A região. E as autoridades não fazem nada por isso. Eu não sei porquê. E veio acontecer uma coisa que revoltou a população, a comunidade, pelo fato de ele ser filho natural do lugar, né? Uma pessoa que nunca teve problema com ninguém, com justiça, com ninguém. Ele deixou família, filhos, mulher? Deixou uma esposa e três filhos. Lamentável, né, seu Clodomar? É muito triste. Eu não desejo pra ninguém. Em poucas horas do delito, a polícia militar entrou em ação na caçada pelo acusado. E com uma rápida resposta, conseguiu efetuar a prisão de cachorrão, como é conhecido. Os PMs precisaram montar uma estratégia de segurança para levar o criminoso à delegacia, uma vez que a frente da Depol ficou tomada por populares que aguardavam o momento exato da chegada do acusado. Nem a imprensa conseguiu registrar imagens da chegada de cachorrão à delegacia. Mas, aos repórteres, o sargento Percival deu detalhes de como a prisão aconteceu. Logo que a gente foi informado que teve um homicídio lá na Vila Gessé, o nosso coronel, o comandante Rui Miranda, enlocou as guarnições de área para localizar esse elemento. Graças a Deus conseguimos localizar esse elemento. Sargento, quais as proximidades do local onde ele foi encontrado pela polícia? Positivo, foi por trás da Pesilândia, dentro de uma casa abandonada. Ele já tinha saído da vila e já foi encontrado aqui em Bragança? Aqui em Bragança. Ele veio na moto do cidadão que ele matou, ele trouxe a moto. Foi um atrocínio. No momento que a polícia conseguiu localizá-lo e efetuar a prisão, ele tentou justificar o porquê que ele chegou a tirar a vida do cidadão? Deu para entender que ele é um elemento frio, frio mesmo. Ele falou que ele matou, deu uma testadara, a primeira testadara, o cidadão botou o braço, torou o braço do cidadão e quando ele caiu, ele deu mais uma no pescoço do cidadão. Mesmo sem a vítima ter reagido? Com certeza. A vítima vinha pilotando a sua moto e ele fez isso com o cidadão. Há informações, sargento, de que esse elemento já teria, na noite anterior, praticado uma tentativa de assalto, ou um assalto aqui no município de Bragança, a um mototaxista e, inclusive, teria atirado contra esse profissional. A polícia confirma essa informação? Segundo a informação, isso é verídico mesmo. Esse cidadão, um tempo atrás, mais ou menos 15, 20 dias, ele foi assaltar o cidadão e deu um tiro no cidadão, no rosto do cidadão. Agora, sobre a moto e os pertences do latrocínio, a polícia já sabe onde eles estão? Isso é questão de tempo para a gente recuperar a moto. O pessoal que ficou com a moto não sabe a gravidade que está essa moto. E o tessado que vitimou o cidadão já está apreendido na mão da delegada. Agora, a gente não pode deixar de falar, sargento, sobre o esquema de segurança que foi montado pela polícia, até porque muita gente da vila veio para a frente da Depol, numa tentativa de tentar intimidar esse cidadão que cometeu esse crime. Positivo. A população tem que entender a polícia, não pode fazer justiça. Tem a polícia militar, tem a polícia civil para fazer esse tipo de trabalho, para prender esses elementos. Já que ele não reagiu, ele se entregou de boa, o cidadão vai responder a bronca dele. E aí é...